Rapaziada, é o seguinte, daqui a pouco, a partir das 19h, horário de Brasília, neste sábado, tem Flamengo na Copinha, a segunda rodada da Copinha, o Mengão agora vai enfrentar a equipe do Floresta do Ceará na primeira rodada, na sua estreia, o Mengão venceu o Forte por 10x0 e dessa vez espero que não seja diferente, o Mengão vem atropelar, a molecada vem atropelar agora o Floresta do Ceará e esse jogo eu vou transmitir para vocês lá no meu Instagram, no arroba AlmeidaFla81, neste sábado, a partir das 19h, horário de Brasília, Flamengo e Floresta, então já me segue lá no meu Instagram, o link do meu Instagram está aqui embaixo na descrição deste vídeo, beleza? Bom, deixa eu aproveitar o ensejo e convidar você que é novo aqui e que está chegando pela primeira vez a se inscrever em nosso canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, cara, faz o seguinte, clica nesse botão, dá essa moral para a gente, se inscreve em nosso canal e venha fazer parte da família AlmeidaFla, deixa o like também que é muito importante, senta o dedo no like, pois galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui dos verdes, então já vai sentando o dedo nesse like sem dó e sem piedade E outra coisa, eu não posso deixar de falar do melhor aplicativo de futebol, é meus amigos, eu estou falando da OneFootball, bom, a Bundesliga está de volta, cara, e só no OneFootball você pode assistir ao vivo e de graça E outra, você pode assistir várias outras ligas como a Liga da Dinamarca, Polônia, Irlanda do Norte e entre outras, então faz o seguinte, já desce aqui embaixo, no primeiro link da descrição você clica e já instala em seu smartphone o aplicativo OneFootball, é de graça, não custa nada e roda Android e iOS Então, já baixem seu celular o aplicativo OneFootball, beleza? Bom, deixa eu trazer para vocês aqui, meus amigos, depois do Pedrinho ter calado, ter calado, ter dado na goela do Zé Elias lá da ESPN Brasil, onde o Zé Elias criticou O pedido do nosso novo treinador, o Paulo Souza, onde ele fez um pedido de um telão para ser instalado lá no campo de treinamento O Zé Elias não gostou e o Pedrinho fez um comentário sensacional em uma de suas redes sociais, calando o Zé Elias Foi sensacional e eu trouxe aqui para vocês, vocês podem até conferir, está aqui no canal, esse vídeo Agora, dessa vez, quem calou a imprensa, não calou só um jornalista, não calou, foi a imprensa paulista Os barristas que estão aí querendo rebaixar o nosso treinador, o nosso novo treinador, querendo aí detonar o nosso novo treinador E o Mauro César Pereira, os créditos desse vídeo, né, esse vídeo do Mauro César foi feito exclusivo para o canal Paparazzo Rubro Negro, o amigo Paparazzo Gabriel Reis Então, os créditos desse vídeo é do canal Paparazzo, tá bom? Enfim, e eu vou trazer aqui para vocês onde o Mauro César falou sobre o nosso novo treinador Sobre essa questão dele falar que vem treinar o maior clube do mundo, onde tem a maior torcida do mundo Os críticos, a imprensa bairrista, que falando esse monte de coisa, que ele já chegou mentindo Cara, o Mauro César calou e eu vou trazer para vocês agora a declaração do Mauro César sobre essa situação Vamos conferir É desproporcional essa discussão sobre a declaração do Paulo Souza rotulando o Flamengo como o maior time do mundo É evidente o maior clube do mundo, seja lá como for É evidente que ele disse isso para se aproximar do torcedor do Flamengo Independentemente de as pessoas acharem ou não que é ou não o maior clube do mundo Até porque, quando ele foi contratado, a expectativa de grande parte, eu acho que até da maioria da torcida Era de que os dirigentes trouxessem de Portugal o Jorge Jesus de volta Então, houve uma certa frustração de muitos torcedores E ele, acho que muito inteligentemente, começou a construir uma relação com a torcida rubro-negra A partir de algumas ações de rede social, manifestações, apareceu ali com seus cães Apareceu fazendo ginástica ouvindo Marília Mendonça E aí ele dá essa declaração, dá entrevista à TV portuguesa Se mostrando muito simpático, empolgado com a ideia de treinar o Flamengo De vir para o Brasil Então, na verdade, eu acho que essa declaração Ela não tem que ser levada a sério, ao pé da letra Ela tem que ser entendida como parte de um processo De um profissional que tenta cativar a torcida do seu clube Que é o que ele tem que fazer Ele vai cativar a torcida de quem? Do Porto? Do Bayern de Munique? Do Milan? Do Corinthians? Não, ele tem que cativar a torcida do Flamengo Porque ele vai dirigir o Flamengo E eu acho que ele construiu isso muito bem Você pode observar que ele chegou ao Rio de Janeiro Já muito mais bem recebido pelo torcedor rubro-negro Do que no momento que o seu nome foi anunciado Em que houve muitas reações em rede social O torcedor torcendo no nariz Eu queria o Jesus e agora vem esse Paulo Souza Qual é esse cara? Note que nesse período ele conseguiu mudar um pouco essa situação As pessoas já não apresentam aquela resistência Que inicialmente era muito clara com relação ao novo técnico do Flamengo Então, muito mais do que levar isso ao pé da letra Eu acho que as pessoas têm que entender isso como parte de um contexto E mais, se ele, por acaso Digamos que ele ache que o Flamengo é o maior do mundo Vamos imaginar que ele realmente pense isso É o direito dele Você pode achar uma outra coisa Cada um pode achar o que quiser Perder tempo discutindo isso Eu acho que realmente não vale a pena Eu acho que é interessante observar Como o técnico conseguiu usar redes sociais E como conseguiu usar uma, digamos assim Uma postura, um discurso inteligente Marqueteiro, é verdade, claro Ninguém é bobo, está percebendo isso Para esfriar um pouco aquela onda de Jorge Jesus E conquistar, de certa forma, uma certa simpatia E obter uma melhor receptividade Uma recepção melhor do torcedor na sua chegada ao Brasil Pode notar, se você procurar as reações em redes sociais Que é o termômetro que nós temos aqui Que a gente pode consultar No momento, no dia em que o Paulo Souza foi anunciado Tinha até hashtag contra ele Os caras nem sabiam que era o sujeito E tinha hashtag contra ele E se você observar as reações de agora Elas são bem diferentes E isso acho que passou também e muito Pela maneira como ele se comportou durante esse período Bom Eu não tenho mais nada o que falar, bem dizer, cara Eu assino embaixo Assino embaixo Estou até com a caneta na mão aqui Só assinar embaixo o que o Mauro César falou Está certíssimo, cara Perdão Está certíssimo Primeiro Um ponto que me chamou muita atenção Primeiro Se o treinador Vem treinar o Flamengo Ele vai elogiar quem? Né? Se o Paulo Souza Está vindo treinar o Flamengo Quem que ele tem que elogiar? Não é o Flamengo? Não é a torcida do Flamengo? Porque, cara É como o Mauro falou Não dá para entender O desespero Por que a imprensa paulista Está se batendo Os jornalistas paulistas Estão se batendo todo Com o novo treinador do Flamengo Com as suas declarações Principalmente onde ele fala Que ele vai vir Ele vem para treinar O maior clube do mundo Onde ele vai vir para treinar O clube da maior torcida do mundo Por que os barristas estão se batendo? Como o Mauro falou Se o cara vem treinar o Flamengo Ele não vai elogiar O time do Milan Ele não vai elogiar O Corinthians Ele não vai elogiar O Santos Ele não vai elogiar Outro time Ele tem que elogiar O Flamengo Porque é no Flamengo Que ele vem treinar Vem trabalhar E não dá para entender Essas situações Dos paulistas Mas isso é legal É legal Sabe por que? Até no meu vídeo anterior Eu falei sobre isso O que fizeram com o Jorge Jesus Estão fazendo com o Paulo Souza Muitos já estão falando É um treinador que não tem currículo O que o Paulo Souza ganhou? Ganhou algum campeonato europeu? Etc e tal Como o próprio Um treinador brasileiro O Celso Roth falou É assim que eu gosto É assim porque Foi a mesma Cara A mesma coisa que falaram Do Jorge Jesus Jorge Jesus ganhou o que? Aí chegou no Flamengo Foi o que vocês viram Né cara? E eu desejo Toda a sorte do mundo Toda a competência do mundo Ao nosso novo treinador O Mauro César Foi sensacional Em suas palavras Tá de parabéns Mais uma vez O crédito desse vídeo Foi um vídeo exclusivo Lá para o canal Paparazzo Rubro Negro E já Ele já Publicou em seu canal Esse vídeo Por isso que agora Eu estou colocando aqui no meu Enfim Seria errado Se eu pegasse primeiro que ele Né? Mas enfim Comenta embaixo Deixa a opinião de vocês Porque foi Mais esse vídeo Sobre a fala do Mauro César Pode comentar Vocês concordam com ele Discordam do Mauro Fiquem à vontade Nos comentários Em baixo Tá bom? Bom Esse foi mais um vídeo Aqui do canal Almeida Flar Espero que vocês tenham gostado E mais uma vez Se você é novo aqui E está chegando Pela primeira vez Já lhe convido A se inscrever Em nosso canal Tem um botão vermelho Aqui embaixo Inscrito Inscreva-se Já faz o seguinte Já clica nesse botão Se inscreve aqui no canal Dá essa moral pra gente E venha fazer parte Da família Almeida Flar E lógico Deixa o like Que é muito importante Senta o dedo no like Pois galera O like de vocês Ajuda muito Aqui o nosso trabalho E principalmente O engajamento Aqui dos vídeos Então ó Já vai sentando o dedo Nesse like Sem dó E sem piedade Então é isso Até a próxima Saudações